Você está inseguro, a hora que o seu drone está voando, você fica imaginando mil e umas coisas, aquilo que possa acontecer com o seu drone? Pois é, porque você não conhece o funcionamento do seu drone. A partir do momento que você conhecer como ele funciona, como ele se comporta, você vai ficar livre, livre desses pensamentos negativos a hora que você está voando. E com isso, você vai estar liberto em poder executar, seja uma única fotinha para a sua comunidade social, como um trabalho profissional com drone. Por isso, a importância de você fazer um curso da Escola Vanzan. Se você chegou até aqui, é porque você gosta de drone, certo? Se você é amante de drone, profissional da área ou deseja ingressar no mercado de drone, a melhor maneira de iniciar, melhorar ou se atualizar é fazer um curso de drone. Muito prazer, eu sou Vanzan, ministro aula de drone há seis anos e sou fundador da Escola Vanzan. Sou do meio do aeromodelismo há 30 anos. Decidimos juntar todo esse meu conhecimento adquirido há anos e disponibilizando isso online. Pois assim, é muito mais fácil atender a grande demanda. Além de tudo, é muito mais confortável, né? Você pode assistir quantas vezes você quiser, você pode assistir de onde você estiver. Nesse curso, você vai aprender História do drone, funcionamento dos componentes do drone, sensores, GPS e bússola, funcionamento do rádio e telemetria, aplicativos DJI Go e DJI Fly, legislação, pedido de voos, exercícios de pilotagem, dicas do Vanzan para pilotos iniciantes ou experientes, certificado e apostila completa em PDF. Sendo assim, te convido você a aprender um pouco de drone comigo. Então, clique no link na descrição e se inscreva. Tô te aguardando, hein?